Esses cabelos vêm, hoje eu vim pra esvagaçar Rocha roeiro, deixa o som bater neném Até a polícia chegar, se pede pra baixar Vamos pra outro lugar Se pede pra baixar, vamos pra outro lugar Se pede pra baixar, vamos pra outro lugar É por isso que eu amo vocês, e com vocês a diferença Joga no vinho E joga a mão em cima, bate na palma da mão Na palma da mão Só que só rola coisa fina, o baile rola e ela desce Viva a bagaceira Que hoje eu tô potão Tô sem limite no decote da novinha Ela desce, vem aqui, vem pro meu colo, vem E hoje eu tô potão Não para de ralar no chão Você quer luxo, quer sentir tesão Olha quem para Levante a mão, caro, laru Levante a mão, caro, laru E canta aí que eu quero ver Cadê o gritinho da família pegação? Cadê o gritinho? Cadê o gritinho, hein? Só quem sabe de festa no meio Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de sapada vai levar uma feira Ela quer sentar Só quem sabe de festa no meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de sapada É com vocês, é com vocês, é com vocês Ei, ei, ei Acertei Ei, ei Acertei Bora, novinho Ele não entende, novinho Ele não entende, novinho Ele não entende, novinho Joga mais uma, novinho Mas ele não entende Casa de praia Só quem tinha era varão E perigate era coisa de cinema Ele não compreende Estilo pegador A minha vida tem que ser Ei, ei Ei, ei Acertei Ei, ei Acertei Tranquei a faculdade de direito Agora tô se mantelado toda noite Pego meu paredão, tô pipocado E como sou se enrolado Toda noite vai diferente Tranquei a faculdade de direito Eu tô se mantelado toda noite Bebendo no mar Bora, Bel, Bora, Bel Bora, Bel, Bora, Bel Olha o ponte, olha o ponte, é bel Eu venci bem as minhas férias Meu pai brigou, ficou uma fera Dizendo depois que me deu um carro Passei a fumar de carro A minha vida é na rua Eu venci bem as minhas férias Meu pai Atenção, quero a rua com vocês Vou deixar com vocês Quem sabe, levante a mão e canta aí Que eu quero ver Mas ele não Passei de coleção quentinha era baral E periguete era coisa de cinema Só de diante a América dos cantor A moda agora é ver o estilo pregador Olha a chave Olha a chave, olha a chave, olha a chave Casar de praia só quem tinha era baral E periguete era coisa de cinema Ele não compreende A moda agora é meu estilo Eu vou guardar essa chave, pode ser? Posso guardar? Tá guardado, é minha? Beijo Bola! Cadê o gritinho das amigas solteiras e parceiras Joga a mão em cima, bate na palma da mão Na palma da mão É assim, é? É assim, é? Olha o sucesso! É assim, é? É assim, é? E não é culpa dela, se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena Dessa vez já não vai dar sozinha, porque toda loira tem sua morena E fazer ela de namorada, isso todo mundo As meninas solteiras, as amigas parceiras Levante a mão, diz a Eva Amiga Amiga O que é o show? Pode ser? Tranquilo? Eu posso cantar uma música nova pra vocês aqui? Será que vocês cantam comigo? Vaqueiro apaixonado sofre Dá o tonzinho daquela música nova, eu te chamei de amor, daquele jeitinho Eu vou lançar uma música nova aqui pra vocês, exclusividade, tá? Eu queria muito, queria muito cantar só mais um pouquinho pra vocês aqui Mas eu tenho um compromisso, tá gente? Tenho que ir pra Vitória de Santo Antão Agora, essa música aqui é exclusividade, eu ainda não cheguei a lançar em nenhum CD Mas se vocês puderem, vocês escutem ela direitinho aí Porque isso aí vai ser o novo sucesso do Pedrinho Pegação, tá certo? Dá só o tonzinho aí pra nós aí Ela tem um beijo tão gostoso que eu quero repetir Eu fico dividido porque eu quero curtir Mas dizem que a vida foi feita pra aproveitar Mas como eu gosto de seguir conselho, eu não vou namorar Eu não vou namorar Eu não vou namorar Pode insistir Eu não vou namorar Eu te chamei de amor Só pra te pegar Olha que eu te chamei de amor Só pra te pegar Eu te chamei de amor Só pra te pegar Na, 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 na Só pra te pegar Na, 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 na Só pra te pegar Vocês gostaram? Quem é que gosta de viver a vida intensamente? Aquela vida louca, aquela vida de solteiro Quem é que gosta de viver aquela vida de solteiro aí? Eu gosto de viver do jeito que eu tô vivendo Até agora tá dando certo Eu te chamei de amor Só pra te pegar Eu te chamei de amor Na, 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 na Só pra te pegar Na, 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 na Tá vendo como tem mulher que gosta de iludir o homem? Tá vendo como tem mulher que gosta de iludir o homem? Só um instante, novinha Só um instante, só um instante, só um instante Tem aquela mulher maliciosa Aquela mulher maliciosa Que ela vem com aquele carinho Toda perfumada Toda bonitinha Ela chega no homem e diz Meu amor Aí o cabra fica com o pé atrás Diga, minha vida Aí o homem é mais safado ainda, né? Ela diz Como é que você tá? Eu tô bem Você tá bem mesmo? Tá solteiro? Aí ele diz Solteiro sim, sozinho nunca Eu posso saber da sua ex? Aí o homem vai e diz A minha ex tá bem Só não tá melhor do que eu Quem sabe nós de hoje Não fica melhor ainda, né? Aí o homem é safado Aí o homem é safado Aí diz o novinho na batera Que a mulher não trai A mulher se vinga É, diz o novinho Dizem, dizem, dizem por aí Aí o homem diz Meu amor Aí no outro dia ela diz Me dá teu WhatsApp aí Que amanhã eu vou falar com você Aí o cara diz Você quer mesmo? Quero Quero que você já tá me chamando De meu amor Ele diz Eu te chamei de amor Só pra te pegar Só pra te pegar Na, 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 na Só pra te pegar Na, 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 na Eu vou cantar essa música agora De uma vez por todas com vocês E no final vocês cantam comigo Pode ser? Joga meu novinho na batera Joga a garrafinha Joga a mão em cima Bate na palma da mão Ei, ei, ei Assim, ó Ela tem um beijo tão gostoso Que eu quero repetir Eu fico dividido Porque eu quero curtir Mas dizem que a vida foi feita Pra aproveitar Mas como eu posso seguir conselho Eu não vou namorar Eu não vou namorar Eita, solteiro Joga a mão em cima Diz o que? Vem Olha que eu te chamei Olha que eu te chamei de amor Só pra te pegar Eu te chamei de amor Só pra te pegar Na, 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 na Só pra te pegar Na, 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 na Só pra te pegar Olha que eu te chamei de amor Só pra te pegar Eu te chamei de amor Só pra te pegar Na, 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 na Só pra te pegar Na, 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 na Só vou te pegar Joga a mão em cima e diz que o PP chegou O PP chegou O PP chegou O PP chegou Eu tenho um peixe tão gostoso que eu quero repetir Eu fico dividido porque eu quero curtir Mas dizem que a vida foi feita pra aproveitar Mas como eu gosto e que conselho eu não vou namorar Eu não vou namorar, eu não vou namorar Caruaru, eu não vou namorar Eu te chamei de amor só pra te pegar Eu te chamei de amor só pra te pegar Só pra te pegar Olha que eu te chamei de amor Só pra te pegar Eu te chamei de amor Só pra te pegar Só pra te pegar Já me diz o que? Olha que eu te chamei Só pra te pegar Eu te chamei de amor Só pra te pegar Só pra te pegar Sapepêpê! Sapepêpê! Garuaru! Levanta as suas mãos aí, levanta as suas mãos, levanta as suas mãos assim, Pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, eu te chamei de amor, eu te chamei de amor, na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, mas só te diz o quê? Só pra te pegar, só pra te pegar, na-na-na-na-na, só pra te pegar, na-na-na, só pra te pegar, na-na-na-na, só pra te pegar, na-na-na-na-na, só pra te pegar, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Na palma da mão Eu te chamei de amor Só pra te pegar Só pra te pegar Na, 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 na Só pra te pegar Na, 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 na Ei, ei, ei Olha que eu te chamei de amor Só pra te pegar Eu te chamei de amor Só pra te pegar Na, 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 na Só pra te pegar Na, 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 na Só pra te pegar Uh! Bora, rebota Quem gostou não, gritão Vamos vai beber, novinho Vamos vai beber, novinho Obrigado, caro Arum Fiquem com Deus, beijando o coração de cada um de vocês Vou ter que me despedir de vocês agora Eu vou me embora pra vitória de Santo Antão Mas, próximo ano eu quero estar aqui novamente Obrigado, minha prefeita Raquel Obrigado a todos os pernambucanos Muito linda, especial, maravilhosa Viva o São João aí, viu gente Intensamente Só quem tá solteiro joga logo a mão em cima Bati na palma da mão Tô na palma da mão Eu quero ver, novinho na batela Joga meu novinho Eu vou zoar e beber E levar a mulherada lá pro meu Joga a mão em cima e tira a mão do pé do chão Olha, depois, só não se abrogai Olha, depois, baragada Olha, depois, baragada Obrigado, caro Arum Obrigado, 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 obrigado Que Deus abençoe a cada um de vocês Até a próxima, se Deus quiser Lindas Lindas Faz o seguinte Faz o seguinte E quem gostou do pegação Joga a mão em cima e bate na palma da mão E quem gostou faz barulho Amiga 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 Eita, coisa boa com o pai de Carlos Augusto Eita, coisa boa Alô, alô, Caruaru Eita Viva São João Acendo uma fogueira em cada coração Eita Vem pra Caruaru brincar o melhor São João, é hoje? É isso aí Hoje é dia da fogueira Gostei, gostei Saudade, meu filho Muito bom, muito bom, muito bom, Caruaru Hoje mais de 20 mil fogueiras em Caruaru Acendendo corações E os apaixonados, meu filho Você sabe que Dia de São João Quantas famílias Nesse momento estão reunidas, né? É verdade Caruaru Principalmente Caruaru A gente passa nas ruas Os bairros de Caruaru hoje Eu pude fazer essa visita Pude contemplar as ruas de Caruaru hoje Todo mundo fazendo a sua fogueirinha Porque eu sabia que nesta noite Véspera de São João Seria a noite das fogueiras de Caruaru E a noite das famílias Recebendo turistas Que estão visitando Conhecendo um pouco da cidade Dando aquele giro especial Olha aí o pessoal do turismo Seja bem-vindo a Caruaru Tá vendo só? Que maravilha Qual é a cidade? Qual é a cidade? Não entendi Deixa eu chegar mais próximo Mais perto ali Pra gente ouvir o pessoal A gente gosta aí Tem muita gente São várias capitais Várias cidades Do Brasil Visitando Caruaru Alô, alô Espírito Santo Coisa boa Guaraparia É isso aí? Sejam bem-vindos A terra do porró Muito massa E aí eu tenho certeza Que o pessoal também Fez uma visita especial hoje A feira de artesanato de Caruaru Com o padre Carlos Fantástico Eu estive lá visitando A feira de artesanato hoje Rapaz, que multidão Pessoal de fora Os turistas visitando Levando lembrança de Caruaru Aí o Alto do Moura E convidando o pessoal Que vai ficar em Caruaru Pra segunda-feira Porque aí tem A maior feira do mundo Que é a Feira da Sulanca Uma nova estrutura A Feira da Fundac Pra receber os turistas De todo o Brasil Aí a gente vai se vestir bem Porque a Sulanca de Caruaru Veste o Brasil É isso aí Amanhã Dia de São João Tem o Rei das Trilhas Tem Cristina Amaral Tem, 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 tem Michel Teló E encerrando a noitada Amanhã tem Saia Rodada Pés para a de São Pedro Tem Dote Valdantas Mano Walter E Léo Santana Bom demais Lembrando que na terça-feira Com o Padre Carlos A gente volta ao palco Do maior São João do Mundo Terça-feira Dia 26 É uma noite especial A gente convida A todas as famílias de Caruaru Que quiser ter um momento especial De uma boa música Nós vamos ter neste palco especial aqui A presença de Matos Nascimento Um dos maiores nomes da música gospel do Brasil 11 milhões de CDs vendidos 80 CDs gravados 97 países Ele que cantou com vários cantores do Brasil Como Timaya Paralamas do Sucesso Vai estar aqui terça-feira A partir das 7 da noite Numa noite especial Então dia 26 Marca aí Matos Nascimento E banda do Rio de Janeiro A emoção tomando conta Da capital do forró Caruaru Que abraça os turistas A você que veio, né Ver de perto O Monte Bom Jesus Alto do Mora Feira do Atesanato E hoje tem São João da Roça Tem aonde é hoje O São João da Roça Hoje é Lá na Vila de Chicuru Abraço Ao pessoal que tá fazendo Esse São João maravilhoso E aí dia 29 Começa na sexta-feira Com Israel Filho Depois tem os meninos Praças do forró E aí vem ele Ao São Valença Que festa é essa Já no Sabadão Que já tá dando Aquela saudade Do coração Já tô de saudade Não é? Tem Benil Tem a Liane A rainha do forró E tem forró Do Moí do meu filho Vai ser bom demais Aliás Durante todo o mês de junho Desde o dia 1º Começamos com a cisão E por aqui passou Ó Aviões do forró É o Sabadão Teve um show espetacular De Adelmário Coelho Bom Baiano Foi um espetáculo show Petrúcia Mourinho Jorge de Altinho As maiores atrações Da música Do Brasil Passaram no palco Do São João de Carabarou Até mesmo Tivemos aqui também Maiari Maraíza Que show Foi um showzaço E o cara que rodou aqui Bom demais Felipão Felipão O cara é bom de palco Bom demais Bom demais Mas vamos falar Da cerveja oficial Do São João de Carabarou A skin Fez uma homenagem Ao rei do São João O rei Luiz Gonzaga Que o nosso pátio Deu uma homenagem É chamado Pátio Luiz Lula Gonzaga E a skin Fez essa homenagem Linda homenagem Solta aí meu DJ Eu vou realizar Um grande sonho O que esse cara Representa é incrível Quem tem medo Mas a branca Passeu asa No sertão Então se eu te Se adeus Eu já tinha Guardar contigo Meu coração Skin Um brinde Um brinde ao rei do São João Pela com moderação Vamos brindar Tem ali a barraca do Gozagão É Faça uma visita lá Tem um forrozinho gostoso Ao vivo É fantástico É fantástico Tem o Luiz Gonzaga Vivo Vem a estado Luiz Gonzaga Você pode ir lá Tirar aquela sua fotozinha E aparecer aqui No telão É Coletores com o Paricarlo Você leva três latinhas lá Lá no coletor Deposita lá Entrega o rapaz Fica lá com três latinhas vazias Isso E ainda ganha uma água mineral ski Mas em cima disso Do que você falou aí O Rotary Caruaru Está aí com a campanha Lacre do Bem O que significa isso? Você na doação Daquela latinha E você que está aí Tira aquele lacrezinho Faça a doação Será revertido Na compra de cadeiras De roda Parabéns ao Rotary Então parabéns Ao pessoal Polícia Militar De Pernambuco Ao bombeiro militar Ao bombeiro civil A destra Secretaria de Saúde Fazendo um belíssimo trabalho Aqui ao lado Da Fundação de Cultura O Juizado do Forró O pessoal do Conselho Tutelar O nosso querido João aí Do ciclo Olha eu falei João ali Apareceu ali agora Uma estrutura aqui Com a segurança Bacana esse ano Funcionando muito bem Ou esse ano Um São João cupado diferenciado Uma coisa linda Por onde passa em Caruaru Todo mundo elogiando Alô prefeita Raquel Lira Parabéns pelo brilhante São João É a maior festa do Brasil Trinta dias Trinta dias Já estou com saudade Tirar o pé de dentro Eita coisa boa É porque não só é aqui Tem vários setores São vários setores Tem a entrada Comidas gigantes São mais de trinta Comidas gigantes